Valdívia dominou, no meio ele tinha a opção do Alione, na sequência ele perdeu pro Amaral e fez a falta e depois deixou o pé, aquela pisada e vai ser expulso de campo pelo Anderson Danão. Aí Arnaldo César Coelho, Valdívia, recaída de Valdívia no Pacaembu. Ele brigou pela bola, quando o Amaral tirou a bola dele, o Amaral, ele faz falta, puxa e depois, você vai ver na imagem agora, ele dá... É agora, é uma pisada, né? Pisou no aniversário, esse é o Valdívia. Pois é, né Júnior, um jogador que tem talento, tinha tudo pra ser muito mais do que é o Valdívia. Só um desperdício, um desperdício, né Júnior. Olha o talento que ele tem, ele praticamente ajudou o Palmeiras a chegar ao empate com sua qualidade, mas tem certos momentos que ele se perde. Não tinha mais necessidade, já tinha pitado, a falta já tava marcada. Aí foi pisado o adversário de graça, uma pena. E aí E aí E aí E aí E aí